que se preocupam com a situação daquela pessoa, ela acaba se tornando um codependente, que ela acaba sofrendo junto com essa situação. E a melhor forma de ajudar essas pessoas é se informando, que de repente a partir de atitudes erradas, fazendo pelo outro, tomando atitudes pelo outro, fazendo as obrigações daquela outra pessoa, normalmente de vez você ajudar, você acaba atrapalhando essa situação. Olha o importante que você está falando. Você falou que a informação é importante, olha o que você está falando, que é muito importante. Quer dizer, às vezes por amar tanto o meu filho, eu quero anteceder a necessidade dele, e eu vou deixar ele, ele vai acabar ficando o que? Ocioso, parado, sem ter o que fazer, e a mente acaba dando errado. A gente vai conversando sobre isso, e eu quero te perguntar, para a pessoa chegar na reunião, geralmente todo mundo chega na reunião, com medo, sem graça, eu não conheço ninguém, eu não sei nem quem que é o Tito, eu não sei o que passou antes, eu até conheço, mas o Heitor Bragança, como é que eu chego nessa reunião? Como é que eu entro lá, eu vou entrar e todo mundo vai apontar o dedo para mim, vai chamar lá na frente, vai chegar lá, tem todo mundo rezando, orando, não é nada disso, não é Tito? Como é que é o primeiro impacto que eu vou ter quando eu chegar na reunião? Olha, Heitor, isso que você falou é fundamental, eu acho que é um dos pontos principais, só para enfatizar a questão do grupo, é o seguinte, o alicerce de todo grupo de multa ou ajuda é o anonimato, para mim não importa se você chama João, Maria, de onde que você vem, sua condição social, para mim isso não importa. Anonimato é ninguém identificado, é isso? Isso, a pessoa se identifica com o seguinte, existe uma diferença entre abrir e quebrar o anonimato, quando você abre o anonimato, ali você está entre os seus iguais, são pessoas com as mesmas dificuldades, com as mesmas mazelas, e a característica principal do grupo de multa ou ajuda é a convivência, é a troca de partilha entre as partes, eu aprendo com o seu sofrimento, a lidar com o seu sofrimento, você aprende com o meu, eu vejo uma medida que você tomou com relação à sua vida, aprendo com ela, e passo a tomar essa atitude na minha vida, lá não precisa, porque acontece uma coisa muito, Heitor, normalmente as famílias tentam esconder uma coisa que está escancada na sociedade, está todo mundo vendo, todos os vizinhos já sabem, o filho dá problema na escola, a família não suporta mais, começa a ser excluído de certas situações sociais, ainda que tem medo, todo mundo já está sabendo daquela situação, então é o seguinte, para mim a gente também não importa isso, se as pessoas sabem, se não sabem, qual o seu grau de dependência, se você é um dependente, se você é um abusador, a questão é o seguinte, você está sofrendo com a questão da dependência química? Nós estamos lá para ajudar. Nós estamos lá para te ajudar, esse é o nosso papel. Bacana, agora Tito, a gente chega, as pessoas chegam, boa noite, tal, tal, senta lá, tal, aí começa a reunião, o que é a primeira coisa que é falada, o que é que eu quero mostrar para quem está ouvindo a gente, é que é algo, primeiro que a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que querer, a mãe que está me ouvindo, o irmão, a tia que está me ouvindo, então a pessoa tem aquele medo de ir, quando ela chega, ela vai chegar, está lá o espaço na igreja, a pessoa senta, o que é a primeira coisa que é feita lá, é feita uma apresentação de você, da sua esposa, do pastor, é colocado um tema, para a pessoa que está ouvindo a gente, animar aí e entender o que é, como é que funciona? É tudo muito simples, nosso trabalho, Heitor, ele é baseado no amor, então assim, como que funciona a reunião? Funciona da seguinte forma, nós baseamos o nosso trabalho, em primeiro lugar, nas literaturas, nós usamos literaturas de 12 passos de alcoólicos anônimos, em 12 passos de ao anon, ao anon é um grupo a partir de alcoólicos anônimos, criado para a codependente, para os familiares que tem esse sofrimento, e trabalhamos também com os 12 princípios de amor exigente, a reunião se inicia da seguinte forma, existe uma apresentação, fazemos uma invocação espiritual, porque é uma coisa importante a salientar, que todo o trabalho de grupo de mútua ajuda bem desenvolvido, fundamentado, ele tem que ter uma liberdade espiritual, então mesmo usando o trabalho, mesmo usando o espaço da 4ª Igreja Batista, mesmo tendo a grande parceria, né, do vice-presidente do Compud, que é o pastor Anderson da 4ª Igreja Batista, e sendo parte da Associação Batista-Evangélica Itabirana, a ABEI, lá nós temos a liberdade, nós frisamos a questão da liberdade de expressão, né, a questão, o poder superior, é, é, invocamos a questão do poder superior. Chama Deus. Isso. Como a doença, ela é biopsico, social e espiritual, física, espiritual e mental, ela existe, ela precisa de um alicerce espiritual. Então, é o seguinte, se você for evangélico, católico, isso aí não nos importa, né, importa é a sua vontade e que você tenha uma estrutura baseada na espiritualidade, uma coisa para sustentar esse vazio que tem dentro da gente, a gente precisa de um Deus. Você falou engraçado, esse vazio, né, você está ali, não tem nada no peito. É, por que que estou, quem que eu sou, o que que está acontecendo comigo. Agora, a gente voltando lá atrás, quando você fala da informação, é interessante, porque você falou assim, é uma doença psico, bio, psico, social e espiritual, né. Espiritual, a gente sabe que a pessoa não está ali, muito em sintonia com Deus, está parada, está afastada da igreja, né, não está rezando, não está orando, não está nada. Mas, é, bio vem do corpo, não é isso? Isso, biológica, porque a doença, ela tem uma ligação física com o organismo. Então, assim, através da dependência química, você apresenta algumas patologias, algumas doenças, né, carência de algumas vitaminas, né, algumas outras doenças pertinentes, uma tuberculose, uma pneumonia, e o seu organismo, o seu sistema imunológico, a defesa do seu organismo, fica um pouco minada, né, a questão do psico. Psico, por quê? É uma doença que, que ela afeta a questão emocional, né, e através dela também, você pode apresentar algumas comorbidades. O que que são comorbidades? São doenças oportunistas. Que chegam ali? Vindas a partir da dependência química. Você está ali psicologicamente, psiquiatricamente, está vulnerável, então, se a partir da dependência química, você pode desenvolver um transtorno bipolar, você pode desenvolver uma esquizofrenia, você pode desenvolver uma síndrome do pânico. Por que que também, ó, bio, psico, a questão do social. Por que social? Que está provado que a partir de um comportamento de risco, você se coloca num comportamento de risco. O que que quer dizer isso? Você que faz parte de uma turminha que usa droga, a probabilidade de você usar droga... Me diga com quem andas. Que eu direi quem tu és, né? Ou és. Então, sim, e a questão espiritual, você mesmo já disse, né, Heitor? E só frisando a pergunta que eu não concluí, a gente inicia, né, o grupo com uma oração, que é a prece da serenidade. É uma prece universal, né, que a gente, se você me permitir, é, conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para que eu possa aceitar as coisas que eu não compreendo, né, para que, só um minuto, desculpa, concedendo, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para me modificar aquelas que podemos e sabedoria para saber qual que eu posso e qual que eu não posso modificar. Essa questão. É, buscamos algum trecho bíblico, né? Legal. Um verso bíblico para que faça uma reflexão, para que faça uma meditação. A partir disso, nós...